Bem-vindos ao canal Procópio! Eu estou aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like, no seu comentário e se inscreverem no canal! Agora, fique com a história! Hum, e lá vamos nós! Acorda aí, Kalena! A gente vai se atrasar, cara! São mais cinco minutinhos! Os portões da universidade não esperam cinco minutos! Pronto! Satisfeita? Ainda não! Vai tomar um banho, não demora! Você parece minha mãe! Somos irmãs! Tinha me esquecido, acredita? E eu pensei que vocês não iam vir hoje! É, pela Kalena, a gente não iria mesmo! Ah, qual é, né gente? Eu te entendo perfeitamente, Kalena! E aí, pessoal! Ah, e aí, Gui! Kalena, eu... Kalena, você estava afim de sair hoje, depois das aulas? Por que não? E aí, Alana! Por que você saiu de lá? Algo está te incomodando? Por que ele agir como se não percebesse o que faz comigo? Poxa, amiga! Por que você não conversa com ele? Cara, eu já deixei pra ele bem claro os meus sentimentos! Mas... E se ele não tiver percebido? Eu já fiz cartas, presentes, tarefas, tudo! Como ele não percebe isso? Calma, o Júnior vai perceber que você ama ele! Apenas seja paciente! Ele gosta da Kalena! Aliás, quem não gosta dela? Quem é que não gosta dela? Irmã? O que foi, Kalena? Por que saiu da conversa mais cedo? Ah, é... Eu não estava me sentindo muito bem! Você já está melhor? Aguenta ir pra casa sozinha? Aguento sim, mas por quê? Vou sair com o Júnior! Isso me destrói! Mas o que eu posso fazer? Ah, ok! Você acredita que ela aceitou sair com o Júnior? Calma, amiga! Ela também não deve saber que você gosta do Júnior! Eu já estou ficando cansada disso tudo, Guilherme! E você já percebeu o jeito que o Raffi fica olhando pra Kalena? Será que ele também gosta dela? A Kalena realmente não percebe as coisas! Tem dois boys magias na cola dela! É, a minha irmã tem muita sorte! E por que não tentamos avisar a Kalena que o Raffi gosta dela, hein? Hum, assim ela dá um fora no Júnior! É, e assim ele percebe que você gosta dele! Perfeito! Vou começar a executar esse plano hoje mesmo! Não posso demorar muito, ela não estava de casa! Ah, o que ela tem? Ela não me disse, mas acho que é só um mal-estar! Cuide dela! Me preocupo muito com sua irmã! O que vamos pedir? Você escolhe! Eu vou pedir uma olhada! Você demorou, hein? Me desculpa, estávamos conversando. E acabamos perdendo a noção do tempo. O que vocês fizeram? Primeiro fomos a um restaurante, depois ao parque, em seguida compramos sorvetes e ele me trouxe aqui em casa. Coisas de casais. O que você disse? Ah, nada demais. O jantar tá na geladeira, é só esquentar que fica bom. Obrigada, mas já tô satisfeita. Vou só tomar um banho e dormir. Irei fazer o mesmo. Oi, você pode sair agora? Perfeito. Então, o que você quer? Vou ser curta e direta. Há quanto tempo você gosta da minha irmã? Como? Como você soube disso? Cara, isso tá muito nítido. Então, por que ela não percebe? Bem, a minha irmã é um pouco lerda, digamos assim. Respondendo a sua pergunta, eu gosto dela há quatro anos. Ah, eu também. Quero dizer, eu também gosto do Júnior há quatro anos. Você sabe que ele gosta da Kalena, não é? Sim, eu sei. Mas logo o Júnior não vai mais gostar dela. Por quê? Vai fazer uma cumba, abistada? Ah, garota, me respeita. O meu plano é outro. Você tá achando mesmo que esse plano vai funcionar? Pelo menos eu espero que sim. Sabe o que é pior que o seu plano? Army Kid. Ei, não me compare com isso. Me desculpa, mas o seu plano é horrível, Alana. Ah é? Então faz o melhor. Eu não vou fazer plano nenhum. Como é? Que mal tem os dois se gostarem. Não, não e não. E nós dois, como ficamos? Eu amo o Júnior. Eu também amo a Kalena, e muito. Mas eu não posso criar algo pra atrapalhar a vida dela futuramente. A gente não pode simplesmente desistir assim. Em momento algum eu disse que ia desistir. Mas você não quer nem participar e nem fazer um plano. Você é mesmo irmã gêmea da Kalena? Alana, tem razão do Júnior gostar dela e não de você. Ela não é um egoísta infantil. Nunca que ela iria diminuir a felicidade de uma pessoa pra ter a sua própria felicidade. Rafael, volta aqui. Não terminamos a nossa conversa. Não tem como conversar com você, Alana. Ah! 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 Raph! Oi, Kalena. Você viu o Júnior? Infelizmente não, acabei de chegar. Se você ver ele, diz que eu tô procurando ele, por favor. Claro, claro. Kalena, você tá disponível mais tarde? Claro, vamos dar uma volta? É, era isso mesmo que eu ia dizer. Uhum. Tem certeza que você não vai participar do meu plano, Rafael? Ah, Kalena. O que foi? Você gosta de ler? Eu amo. Bem, eu trouxe um livro pra você. Eu adorei, obrigada. O que pretende fazer no sábado? Maratonar séries, quer participar? É claro. Júnior! O que vieram fazer aqui? Viemos dar um passeio, ué. Ótimo, todos juntos. Vamos nos divertir. Por que você não seguiu? Ei, me solta. Tá me machucando. E não, eu não segui vocês. Eu te conheço, Alana. Eu sei que você tá participando do meu plano. Ah, não. Aonde eles estão? Ah, não. Vamos comprar as guloseimas e depois voltar. Que tal a gente começar pelas balas, hein? Alana não gosta de balas, só chicletes. E quem que não gosta de balas? Eu amo. Então somos dois. Temos muito em comum. Então já sei por onde vamos começar. Esse encontro era meu. Meu e com a Kalena. Se o Júnior não tivesse... Não! Se você não tivesse seguido a gente, eu e a Kalena estaríamos juntos agora. Ei, se acalma, Rafael. A gente tem que pensar em algo. Onde eles podem ter ido? Obrigada! Eu espero que eles ainda estejam no parque. Caso não estejam, nós dois comemos isso tudo sozinhas. E você consegue comer tudo isso sozinha? Pode apostar que sim. Vamos aguentar só mais um pouco. Eu vou acabar com o Júnior. Cuidado com o que você fala, Rafael. As paredes têm ouvidos. Ele sempre aparece pra estragar tudo. Talvez a Kalena tenha chamado ele pra dar uma volta. Oi, gente. Desculpa ter me saído sem avisar. Vocês sabem como a Kalena é esfomeada, né? Ei, eu tô aqui. Eu sei. São fofos juntos. Eles combinam. Vamos comer, gente! O que tem de errado com vocês? Apenas não se deve conversar na hora da refeição. Ela tá certa. Pegue o Júnior e vaza daqui. Eu quero ficar sozinho com a Kalena. Eu sei que você tá participando do meu plano. Ei, Júnior, vamos embora. O Rafa quer ficar sozinho com a Kalena. O que você tá fazendo? Colocando o nosso plano em prática. Por que diabos o Rafa quer ficar sozinho com a Kalena? Porque eles estão em um encontro. E nós em outro. Eu e você estamos em um encontro? Eu não sabia. Achei que era só um passeio qualquer. Eu tenho que ir. Oh, cara, e de cima? O que eu fiz de errado? Ainda tem a ousadia de me perguntar isso? Ah, você que lute. Então, o que vamos fazer agora? A gente podia comer alguma coisa. Mas acabamos de comer. Pega, pega. Tá com você. Ah, você vai se arrepender, filho de uma rapariga. Obrigada por me acompanhar até aqui em casa. Hoje o dia foi bem divertido. E, Rafa, eu nunca disse isso pra você. Mas eu gosto de você. Muito mesmo. Eu te considero o irmão mais velho. Boa noite. Ué? Bom dia. Só se for pra você. Ih, pelo jeito alguém acordou de mau humor hoje. Você ainda não viu nada. Ela tá brava com você? Sim. A gente tava em um encontro, mas eu não sabia. Quem é que não sabe que tá no encontro? Então você percebeu que ontem a gente tava em um... Ah, estávamos, é? Vocês são tudo farinha do mesmo saco. E o que aconteceu entre vocês dois? E depois ele foi embora. Ele tá apaixonado por você. Mas somos amigos desde a infância, não pode ser. Eu não gosto dele, eu gosto de outra pessoa. Sei que não é da minha conta, mas quem é a outra pessoa? Preciso resolver isso. Depois te falo. Ele não pode ter ido muito longe. O que que tá acontecendo aqui? Você vai acabar caindo se correr desse jeito. Rafa e Alana estavam se beijando. Por quê? Mas ele não gosta de você. Oi, gente. Há quanto tempo vocês estão juntos? Eu não estou entendendo. Alana, você não gostava de mim? Ah, então você já sabia. Eu percebi que não vale a pena ter sentimentos por você. Eu gosto de você, mas você não gosta de mim. E eu sei por que você não gosta de mim, Júnior. É porque você é apaixonado pela Kalena. Sei também por que não respondeu aos meus sentimentos. Por que você pensou que se não desse atenção a mim, eu iria parar de gostar de você. Eu fiz isso porque achei que seria algo bom pra todos. E você, Rafa? Por que eu não me disse seus sentimentos antes? Olha, relaxa. Eu sei que você só gosta de mim como amigo. Se eu te dissesse que eu tava gostando de você, ia estragar nossa amizade. E é óbvio que eu não queria perder minha melhor amiga. Kalena, agora é a sua vez. Eu sinto muito por vocês. Há pouco tempo eu descobri que gosto de uma pessoa. E agora eu sei que ela gosta também de mim. Júnior, eu gosto de você. Como você já sabe, eu gosto muito de você, bebê. Então, o que aconteceu lá em cima? Cadê você, Alana? Você tá chorando por ele? Pode-se dizer que sim. Eu não aguento te ver assim. Alguém como ele não te merece. E se a gente tentasse alguma coisa, eu e você? Eu não sou uma regoísta? Não, Alana, você não é. E foi assim que ficamos juntos, meu filho. Ok, Jack, agora tá na hora de você ir dormir. Minha mamãe, eu não quero. E obedeça a sua mãe, filha. Amanhã a gente vai no parque, tá? Eu amo a minha família. Minha mamãe, eu amo a minha família.